e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está pulando preliminares e missões aqui do golpe do complexo galera exatamente isso para você aí que acabou perdendo aí teve que voltar para fazer o grito lado paramédico e tal enfim galera temos agora esse método aqui tá de você tá pulando todas as preliminares e missões até você chegar no golpe tanto no golpe do do ato um do ato dois ou do ato três galera então você vai direto para o foco aonde é o ato aí o golpe tá bom das missões aqui beleza galera então vamos lá galera aqui é o seguinte quem tá aqui comigo aqui dando a moral é o meu parceiro nego drama parceira está com a gente aí estamos com o nosso brother também aqui parceiro tá com a gente aqui o bomba friday 13 beleza tá com a gente aqui galera já queria deixar claro aí que o canal do nego drama tá na na tá na descrição vai entrar como meu parceiro de canal agora ele nem sabe eu tô falando agora já vou deixar ele aí fixo como parceiro de canal tá bom galera então vai lá corre lá ver o conteúdo do parceiro sempre trazendo os gritos de qualidade tá bom galera então aqui é o seguinte é o que que eu quero ensinar aqui para vocês galera vocês ó eu acabei de fazer o golpe do ato um tá bom galera para chegar aqui no ato dois para vocês entenderem ó eu vou pagar aqui o valor que é o custo inicial aqui para a gente poder chegar até o golpe tá então aqui tá aqui ó estamos no golpe do ato dois tá bom o ato dois galera para quem não sabe muita gente já sabe mas tem um esquema no final né para você ficar repetindo o golpe e tá faturando uma grana legal tá eu não vou ensinar isso nesse vídeo mas eu vou ensinar você chegar até ele tá e vou gravar ainda hoje ensinando o bug do ato dois aí para você que tá chegando agora aí pode ganhar uma grana tá você pode chegar e ganhar uma grana com esse esquema aqui tá se o seu amigo tiver um golpe do ato dois no esquema ele pode fazer e te dar essa grana aqui do golpe do ato dois aqui vocês vão entender galera que é o seguinte ó iniciei aqui tá para que eu tô com o amigo aqui galera para poder me ajudar porque pessoal veja bem ó temos aqui os golpes tá olha aqui ó são as preliminares né na frente tem as missões tá então a gente não vai fazer nada a gente vai pular tudo direto até chegar direto no golpe aonde é o foco que a gente quer faturar a grana tá então como funciona aqui galera a gente fica aqui em cima de preliminar tá bom e olha ali embaixo galera ó eu tô aqui no ps4 mas o grit funciona legal também para o Xbox One tá bom então aqui é o seguinte ó eu vou apertar para pagar tá que no caso aqui eu tô no quadro no ps4 quadrado eu vou apertar para pagar na sequência setinha para direita se tudo der certo galera eu vou ficar numa tela preta do valor para mim pagar só que vai mudar aqui ó eu vou parar aqui ó eu vou vir aqui para aqui para o lado como eu não eu vou estar eu vou ficar numa tela preta eu não vou tá vendo por isso que temos aqui né um amigo tá no caso eu tô com os dois parceiros que a gente tá fazendo o golpe mas se você tiver um amigo só ele pode auxiliar falar não não deu certo você tá na missão do lado só para poder tá dando dando certo para não acabar fazendo cagada tá bom então vamos lá vou fazer uma aqui ó ó vou ficar em cima de preliminar tá bom galera então vou dar vou apertar quadrado para comprar a preliminar e vou dar setinha para direita tá aí eu tenho que vim parar aqui ó com a tela preta tá bom então vamos lá ó aí meu amigo me avisa deu certo aí nego drama deu certo galera tá então eu eu tô eu tô aqui na tela de alerta mas eu não fiquei em cima de preliminar eu fiquei na do lado para a gente poder pular a preliminar ea missão tá bom ela já vai pular tudo de uma vez então agora a gente confirma tá aí você fala assim ó irmão mas continuou vermelho ali não deu certo calma relaxa tá então vou continuar o processo aqui vou continuar o processo aí o nego drama qualquer momento você pode falar alto aí galera o nego não para mim poder entender o que você quer falar aí tá bom irmão que o nego dama tá me dando a moral aqui galera que eu não não sabia fazer esse esquema e achei muito legal para tá trazendo para vocês porque tem muita gente aí me pedindo e aí meu irmão me traz um esqueminha para fazer um dinheiro aí mais rápido para iniciante tal eu acho que isso aqui é uma boa ajuda para quem tá começando GTA 5 agora tá bom então vamos lá em cima de preliminar tá de novo tá bom galera ó quadrado seta para direita deu certo aí nego drama deu certo tá deu certo vou confirmar ó agora vou vir aqui debaixo de novo em cima de preliminar tá bom galera fica em cima de preliminar não vai ficar em cima aqui não galera que na verdade nem vai dar certo né tem que ser em cima de preliminar que tem a opção de pagar ali tá bom então vamos lá ó quadrado seta para direita não deu certo quadrado seta para direita não deu certo de novo agora deu certo aí nego de novo deu certo aí eu confirmo aqui tá bom galera vou aqui em cima de preliminar pode falar né não pode falar galera só só para deixar claro que a preliminar tem como você pagar realmente só que a segunda aqui não tem como por isso que a gente faz esse bug aqui porque aí a gente não vai fazer né a gente não vai fazer nem a preliminar que a preliminar você já poderia pagar só que a segunda aqui galera do lado você teria que fazer com esse bug você não vai fazer você já vai direto para o golpe do ato 2 correto certo aí legal certinho pessoal então aqui é o seguinte a última não vai ser aqui tá galera aqui nessa primeira aqui vai ser aqui ó tá bom do lado aqui beleza aí a gente vai fazer aquele mesmo esquema tá quadrado e seta para direita beleza vamos lá aí beleza deu certo aí nego drama deu certo tá bom galera então agora eu confirmo tá aí agora galera você vem naquela primeira que eu falei que não era só nessa certo agora a gente paga aqui a preliminar tá bom vamos pagar a galera e agora beleza até aqui já era tá bom pessoal e você me pergunta meu irmão mas as outras ainda tá vermelha calma relaxa tá bom fica tranquilo agora a gente vai sair aqui tá vai fechar aqui galera e aí pessoal daqui um minutinho dois no máximo aí o lester vai estar mandando o convite para fazer o ato dois tá bom galera então a gente pulou tudo tá pulou tudo pagando né galera então aqui é o seguinte é a mensagem do lester não chegou ali então se não chegar a mensagem beleza sai do complexo tá sai lá pra fora e é só entrar de novo tá bom é só entrar de novo aguardar um pouquinho aqui fora se registra como chefe se aposenta e tal só para o lester mandar é a solicitação lá do do golpe se ele não mandar entra aqui dentro né sai do complexo e de novo só para o painel mudar e aparecer o como é que é galera pogue dan pogue dan né eu acho que esse é o nome do golpe tá aí galera tá aí o golpe aí beleza então pô a gente chegou no golpe final né do ato dois sem fazer nada nenhuma missão tá bom galera simplesmente a gente é a gente tinha opção de pagar ali né a preliminar e aí a gente aproveitou que dá para pagar só para eliminar e aí a gente ia ter que fazer a missão então a gente aproveitou pagando a preliminar e ainda pulando a missão né então completamos tudo só pagando ali beleza galera então bacana agora guardem o vídeo do ato dois aí que você vai aprender que é esse golpe aqui tá bom galera para você revezar entre você e o seu amigo assim faturando a grana ajudando quem tá chegando no gta tá bom muito obrigado fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí